Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Em primeiro lugar, por que uma pílula inofensiva de açúcar pode aliviar a dor, mesmo a mais aguda, de úlcera péptica ou de uma cirurgia traumática? As endorfinas devem ser a resposta, segundo foi descoberto. Uma droga chamada naloxone age como antagonista químico da morfina, o que significa possuir a capacidade de expulsar as moléculas de morfina de um ponto receptor. Quando o naloxone é administrado depois de um anestésico, a sensação de dor volta instantaneamente. Quando é eliminado, a mesma coisa acontecerá com o placebo. Os pacientes que ficaram livres da dor com a pílula de açúcar declararam que ela voltou depois que tomaram naloxone. Isso significa que as endorfinas e a morfina devem ser basicamente a mesma droga, com a única diferença de que as primeiras são fabricadas pelo corpo e a outra do ópio da papoula. No entanto, mais uma vez, apenas certa porcentagem dos pacientes apresentou esse resultado. Naloxone fez a dor voltar com toda a força em determinados pacientes. Em outros, o efeito placebo continuou agindo totalmente. E em outros ainda, voltou apenas uma dor mais fraca. Os pesquisadores ficaram ainda mais confusos e assim continuam até hoje. As endorfinas são, sem dúvida, os anestésicos internos. Mas descobrir essas novas moléculas não foi a resposta completa. Estudos sobre a dor já demonstraram que a morfina não é quimicamente idêntica às endorfinas. Que estas interagem de um modo mais completo que as drogas narcóticas. E que qualquer forma de tratamento para alívio da dor, morfina, endorfinas, acupuntura ou hipnose, tem efeito muito variável. Também foi descoberto que as endorfinas não podem se transformar em produtos farmacêuticos satisfatórios, porque nossos anestésicos internos causam tanto vício quanto a heroína ser injetados. Em pouco tempo, as mesmas complicações frustrantes que os cientistas enfrentaram com as endorfinas e encefalinas abrangeram todos os outros neurotransmissores. Acontece que um neurônio não se limita simplesmente a captar o sinal de uma célula nervosa vizinha e passá-la em colume à sinapse seguinte. Essa é apenas uma escolha entre outras. Mesmo não sendo possível descrever exatamente como os neurônios recebem suas mensagens químicas ou como as transportam pelos próprios axiônios ou troncos, sabe-se que o processo deve ser muito flexível. A célula nervosa pode mudar a mensagem no trajeto, transformando a substância química que recebeu no ponto A em outra diferente no ponto B. Os pontos receptores nas pontas das células nervosas também podem se modificar para receber diferentes tipos de mensagens. A estação expedidora do outro lado da sinapse é igualmente versátil. Na verdade, essa confusão é altamente encorajadora para nossos propósitos, porque prova que o corpo não pode ser compreendido sem o ingrediente perdido da inteligência. A aparência física das endorfinas ou de qualquer outra substância neuroquímica não tem a mesma importância de seu know-how, como escolhem seus pontos de contato, o que as impele a agir, como falam com o resto do corpo numa coordenação exata e assim por diante. Mesmo no meio de uma verdadeira revolução química, a mente é superior à matéria. De fato, a estrutura molecular de qualquer neurotransmissor é hoje considerada completamente secundária diante da capacidade do cérebro em empregá-la. Os biologistas celulares constataram com enorme surpresa que no que diz respeito às moléculas, os neurotransmissores não têm nada de especial. Toda a proteína de nossos corpos é construída por cadeias de 20 aminoácidos básicos e essas cadeias formam novos arranjos em alojamentos chamados peptídeos. Os neuropeptídeos têm assinatura própria, diferendo de outras cadeias de peptídeos do corpo, mas a mesma fábrica, nosso DNA, produz todos eles. O DNA é o manancial para todas as proteínas que refazem as células, produzem outras, repõem peças defeituosas do código genético, curam cortes e arranhões, etc. Sem se preocupar em inventar uma nova classe de substâncias químicas, o DNA descobriu novo uso para as suas matérias-primas familiares, os aminos, aminoácidos e peptídeos. E, mais uma vez, apenas a capacidade de fazer esses diferentes produtos é crucial. Não há nada de especial nas moléculas em si, mesmo que sua descoberta por um biologista molecular seja especial para a ciência. Então, de onde vem a capacidade de fazer os neurotransmissores? Talvez devêssemos procurar a contribuição vinda da mente. Afinal, não é realmente a molécula de adrenalina que leva a mãe a entrar em um prédio em chamas para salvar o filho, ou uma molécula de endorfina que a protege de sentidas labaredas? O amor a impulsiona, a determinação cega protege-a da dor. O que acontece apenas é que esses atributos de sua mente encontraram um caminho químico que o cérebro pode seguir para falar com o corpo. Agora chegamos ao âmago da questão. A mente, em qualquer definição, é imaterial, mas desenvolveu uma forma de trabalhar em parceria com essas complicadas moléculas comunicadoras. São tão intimamente associadas que, como vimos, a mente não pode ser projetada no corpo sem tais substâncias químicas. Mas essas substâncias não são a mente, ou são? Toda essa situação paradoxal foi resumida de modo inteligente há vários anos pelo eminente fisiologista australiano Sir John Eccles, ganhador de um prêmio Nobel, durante uma conferência aos parapsicólogos que debatiam assuntos rotineiros da PES, Percepção Extrasensorial, como Telecinésia, a capacidade de mover objetos físicos com a mente. Se vocês querem ver um caso real de Telecinésia, disse ele à audiência, considerem as proezas da mente sobre a matéria realizadas pelo cérebro. É espantoso que, a cada pensamento, a mente consiga mover átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio e outras partículas das células cerebrais. Aparentemente, nada estaria mais distante do pensamento insubstancial do que a sólida matéria cinzenta do cérebro. Toda essa façanha é realizada sem nenhuma ligação evidente. O mistério do domínio da mente sobre o corpo ainda não foi bem explicado pela biologia, que prefere continuar estudando estruturas químicas sempre mais complexas, operando em níveis mais refinados da fisiologia. Mas permanece evidente que ninguém encontrará uma partícula, por menor que seja, intitulada inteligência. Tal evidência se acentua quando compreendemos que toda matéria de nossos corpos, pequena ou grande, foi dotada de inteligência ao ser modelada. O próprio DNA, apesar de reconhecido como o dirigente mental químico do corpo, é essencialmente formado pelos mesmos blocos básicos de construção que os neurotransmissores que ele fabrica e controla. O DNA é como uma fábrica feita de tijolos que também os fabrica. O grande matemático austríaco Erich von Neumann, além de ser um dos inventores descobridores do moderno computador, também se interessava por todos os tipos de robôs. Uma vez inventou no papel uma máquina verdadeiramente engenhosa, um robô capaz de fabricar robôs iguais a ele. Em outras palavras, uma máquina autorreprodutora. Nosso DNA conseguiu a mesma coisa em grande escala, já que o corpo humano nada mais é que variantes de DNA fabricados pelo DNA. Pode parecer fácil pensar no DNA, com seus bilhões de bits genéticos, como uma molécula inteligente. Sem dúvida, ele é bem mais esperto que uma molécula simples, como a de açúcar. Que esperteza o açúcar pode ter? Mas o DNA, na verdade, não passa de fios de açúcar, aminos e outros componentes simples. Se eles não são espertos a princípio, o DNA não poderia vir a selo apenas por reuni-los. Seguindo essa linha de raciocínio, por que o átomo de carbono ou de hidrogênio no açúcar também não é esperto? Talvez seja. Como vimos, se a inteligência está presente no corpo, deve vir de algum lugar. E esse lugar pode estar em qualquer canto. A seguir, o próximo passo da história do neurotransmissor, estaremos diante de outro salto quântico no que diz respeito a complicações. Mas, surpreendentemente, a relação entre mente e matéria começa de fato a ficar mais clara. Descobriu-se que as áreas do cérebro mediadoras de nossas emoções, as amígdalas e o hipotálamo, também conhecido como cérebro do cérebro, são especialmente ricas em todas as substâncias do grupo neurotransmissor. Isso significa, portanto, que onde os processos de pensamento são abundantes, o que quer dizer que muitos neurônios estão fortemente agrupados, também estão as substâncias químicas associadas ao pensamento. Nesse momento, ainda havia uma divisão mais ou menos definida entre as substâncias químicas que saltavam o espaço entre as células cerebrais e as que partiam do cérebro pela corrente sanguínea. Em meu campo, a endocrinologia, uma das qualidades definidoras do hormônio é que ele flui pela corrente sanguínea, um processo geralmente bem mais lento que o da transmissão de uma célula nervosa que registrou uma velocidade superior a 360 km por hora. Um sinal enviado da cabeça ao dedo do pé leva menos de um quinquagésimo de segundo. Foi só quando a ciência pensou que podia isolar as substâncias químicas cerebrais e categorizar as suas posições que, inesperadamente, o corpo mostrou o quanto é complicado. Pesquisadores do Instituto de Saúde Mental descobriram receptores igualmente abundantes em outros pontos fora do cérebro. Desde o início da década de 80, foram descobertos receptores para neurotransmissores e neuropeptídeos nas células do sistema imunológico, chamadas monócitos. Receptores cerebrais em células brancas do sangue? Não se poderia exagerar o significado dessa descoberta. No passado, pensava-se que o sistema nervoso central fosse o único capaz de enviar mensagens ao corpo, assim como um complicado sistema telefônico ligando o cérebro a todos os órgãos com quem queria falar. Nesse esquema, a função dos neurônios seria como a das linhas telefônicas, transmitir os sinais do cérebro. Era essa sua única função e não havia outra similar na fisiologia. Soube-se, então, que o cérebro não se limita a mandar impulsos que viajam em linhas retas pelos axiônios ou ramos dos neurônios. Eles circulam inteligência livremente, através de todo o espaço interior do corpo. Ao contrário dos neurônios, que estão fixos num ponto do sistema nervoso, os monócitos do sistema imunológico viajam pela corrente sanguínea, o que lhes dá livre acesso a todas as outras células do corpo. Dotado de um vocabulário cuja complexidade espelha a do sistema nervoso, o sistema imunológico evidentemente manda e recebe mensagens com a mesma variedade. Se o fato de estarmos felizes, tristes, pensativos, animados, etc., obriga nossas células cerebrais a produzirem neuropeptídeos e neurotransmissores, as células imunológicas também devem ser felizes, tristes, pensativas e animadas. Devem, enfim, ser capazes de expressar toda a gama de palavras que os neurônios empregam. Os monócitos podem ser considerados, então, como neurônios circulantes. Com essa descoberta, o conceito de célula inteligente tornou-se uma realidade possível. Um tipo de inteligência localizada já era conhecido. Aqui, o DNA possui em cada célula. Desde o início de 1950, quando Watson e Crick delinearam a estrutura do DNA, a pesquisa provou que essa molécula notável, quase infinitamente complexa, codificava toda a informação necessária para criar e sustentar a vida humana. Mas a inteligência dos genes foi vista inicialmente como fixa, porque o DNA é a substância química mais estável do corpo. E graças a essa estabilidade, cada um de nós pode herdar os traços genéticos de nossos pais. Olhos azuis, cabelos crespos, traços do rosto, etc., e preservá-los intactos para transmiti-los a nossos filhos. O know-how transportado pelos neurotransmissores e neuropeptídeos representava algo muito diferente, a alada e fugaz inteligência da mente. A maravilha é que essas substâncias químicas inteligentes não estão apenas no cérebro, cuja função é pensar, mas no sistema imunológico, cujo papel principal é nos defender das doenças. Do ponto de vista de um químico do cérebro, essa súbita expansão das moléculas mensageiras torna seu trabalho mais complexo. Mas, para nós, a descoberta de uma inteligência fluente confirma o modelo do corpo comparado a um rio. Precisávamos de um material básico para afirmar que essa inteligência flui por todo o nosso corpo. E agora o temos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.